Então vai! Peita, peita pra tu ver Meu piru e tua xereca Lutando, lutando, lutando UFC É boca de se fuder A tropa da Taquara É boca de se fuder A tropa da Taquara As piranha da rua Alba Nós pega e mete a vara As piranha lá do Viet Nós pega e mete a vara Nós rasga a buceta dela Depois nós goza na cara Nós rasga a buceta dela Depois nós goza na cara Reflete com o pau da boca Perereca, malandra Me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Pra picar Então vai! Dizem lucas! UTM 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 Os mena é malvado Os mena é malvado E não tá de brincadeira E não tá de brincadeira E não tá de brincadeira É boqueta Nós gostar de fular Buceta candeira E é boqueta Nós gostar de fular Buceta E é boqueta Nós gostar de fular Buceta E é boqueta Nós gostar de fular Buceta Peita, peita Pra tu ver Peita, peita Pra tu ver Eu piro E tua xereca Lutando, lutando, lutando UFC É boca de se fuder, a tropa da taquara É boca de se fuder, a tropa da taquara As piranha da rua alba, nós pega e mete a vara As piranha lá do viete, nós pega e mete a vara Nós rasga a buceta dela, depois nós goza na cara Nós rasga a buceta dela, depois nós goza na cara Reflete com o pau na boca Perereca, malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca Viajando na pica Tito fight Tito fight Tito fight Tito fight Tito fight Tito fight